Aqui vem o Boom Shakalaka! Eu lancei apenas na semana passada. O vídeo da vez é qual o melhor draft da história da NBA? É o draft de 84 de Michael Jordan e Hakim Olajuwon? É o draft de 96 de Allen Iverson e Kobe Bryant? Ou é o draft de 2003 de LeBron James e Dwyane Wade? Eu selecionei essas três classes de drafts porque é meio que uma unanimidade entre os fãs de NBA que essas são as três classes que nos deram mais jogadores vitoriosos e de melhor qualidade. E como eu vou decidir qual draft é melhor? Através de uma análise numérica. Obviamente vocês já me conhecem. Sem muita enrolação, já vou mostrar para vocês os meus critérios de pontuação para cada classe de draft. Todos os jogadores de cada classe do draft, draftados ou não draftados, entram na soma. Capite? All-NBA First Team dá três pontos. All-NBA Second Team dá dois pontos. All-NBA Third Team dá um ponto. Se o jogador também foi MVP, somo mais dois pontos ao seu All-NBA First Team, totalizando cinco. Participação no All-Star Game dá um ponto. Se o jogador também foi MVP do All-Star Game, somo mais um ponto, totalizando dois. All-Defensive First Team dá um ponto. All-Defensive Second Team dá meio ponto. Se o jogador também foi melhor jogador defensivo do ano, somo mais um ponto extra. Título dá dois pontos. E se o jogador foi MVP das finais nesse título, somo mais um ponto. Faço isso com todos os jogadores daquela classe de draft, somo todas as pontuações e chego em um número. E com a soma geral de cada draft, chegamos à primeira, segunda e terceira colocação, medalhas de ouro, de prata e de bronze. Agora, então, em ordem cronológica, vamos ver a pontuação de cada classe no draft. Os jogadores estarão na ordem em que foram draftados. Jogadores que não somam nenhum ponto, obviamente, não aparecerão na tela. 1984, exemplo, primeira linha, Hakim Olajuwon ficou seis vezes no All-NBA First Team, seis vezes três, 18 pontos. Dois pontos por ganhar o MVP uma vez. Ficou três vezes no All-NBA Second Team, três vezes dois, seis pontos. Três vezes no All-NBA Third Team, três pontos. Doze vezes All-Star, nunca foi MVP do All-Star Game para ganhar ponto extra. Cinco vezes no primeiro time de defesa, cinco pontos. Dois prêmios de melhor defensor do ano, mais dois pontos. Quatro vezes no segundo time de defesa, quatro vezes 0,5, dois pontos. Dois títulos, quatro pontos. E dois MVP das finais, mais dois pontos, totalizando 56 pontos. Acho que deu para entender, né? Então, na segunda linha, vocês veem o Michael Jordan. Como vocês devem imaginar, ele é o que mais pontuou na classe, com 87 pontos. Impulsionados por dez All-NBA First Team, cinco prêmios de MVP e seis títulos com MVP das finais em todos. O terceiro melhor da classe de 84 é o Charles Barkley, MVP de 92-93, com 11 All-Stars e 11 aparições nos All-NBA Teams, somando 40 pontos. Porém, nunca conseguiu ser campeão. John Stockton também nunca foi campeão, mas contribui com 34 pontos e meio, graças a múltiplas aparições nos All-NBA Teams e no All-Star Game. Temos mais três All-Stars nessa classe, Alvin Robertson, quatro vezes, Otis Torp e Kevin Willis, uma vez. Esses últimos dois também foram campeões uma vez. E outros três jogadores foram campeões e contribuíram para a classe de 84 com dois pontos cada. Tony Campbell, campeão com os Lakers em 88, Jerome Kersey, campeão veterano com os Spurs em 99 e Rick Carlyle, campeão com os Celtics em 86. 1996, a primeira escolha no draft de 96 foi Allen Iverson, MVP em 2000-2001, ele soma 31 pontos, sendo o segundo que mais contribui para a classe. O primeiro, obviamente, é Kobe Bryant. 18 All-Star Games em 20 temporadas, 11 vezes nos times All-NBA, 5 vezes campeão, 2 vezes MVP das finais, com 85,5 pontos, ele quase chega em Michael Jordan, ficando apenas 1,5 ponto atrás. O terceiro que mais contribui é Steve Nash, 2 vezes MVP, 2005-2006, e 8 vezes All-Star, ele soma 27 pontos. Surpreendentemente, o quarto que mais pontua é um não-draftado, Ben Wallace. Os quatro prêmios de melhor defensor do ano que ele conseguiu num intervalo de cinco anos impulsionam Ben Wallace a 23,5 pontos. Vale destacar Ray Allen e seus 10 All-Star Games e dois títulos, Jermaine O'Neal, que soma 10 pontos com All-Stars e All-NBA Teams, e Derek Fisher, que acrescenta 10 pontos à classe com seus cinco títulos pelos Lakers. Pausem se quiserem analisar a classe com mais calma, porque aqui são 18 jogadores diferentes que pontuam, em 84 eram apenas 10 jogadores. Por fim, a classe de 2003. São 22 jogadores diferentes que pontuam de alguma forma, mas são apenas 4 jogadores que acrescentam mais de 6 pontos. LeBron James é o líder disparado da classe, 12 vezes nos times All-NBA, 4 MVPs, 3 títulos com MVP das finais, dentre outros, soma 82,5 pontos até esse instante. Se confirmar o All-NBA First Team nessa temporada, empata com Kobe Bryant, se for campeão com os Lakers, passa Michael Jordan. Se não conseguir nada disso nessa temporada, com certeza conseguirá nas próximas. O segundo que mais pontua é Dwayne Wade, 3 vezes campeão e MVP das finais em 2006, 13 All-Star Games, total 37,5 pontos. E outros 2 que pontuam mais que 6 são Carmelo Anthony, 18 pontos, vindos todos de conquistas individuais, e Chris Bosh, 17 pontos, incluindo 2 títulos. Fora esses 4, temos mais 5 All-Stars nessa classe. Chris Cayman, David West, 2 vezes, Josh Howard, Mo Williams e Kyle Korver. São 9, e com 9 eles ainda perdem para a classe de 96, que teve 11 All-Stars. E agora, quem venceu? Obviamente, eu escondi a soma de cada classe para não dar spoilers do resultado final. Então, aí vão os resultados. A medalha de bronze vai para... A classe de 2003. 201 pontos e meio, apenas 4 jogadores tiveram que praticamente carregar a classe inteira. Mesmo tendo 22 jogadores diferentes pontuando, o draft de 2003 ainda fica atrás dos outros dois. Agora, então, está chegando a hora qual classe venceu, 84 ou 96. Vou dar o placar para vocês. Acabou 241,5 a 239. Apenas 2,5 pontos de diferença. E aí, quem ganhou? Quem? 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 Tchan 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 tchan! A classe vencedora é a de 1984, por muito pouco, muito pouco mesmo. 84 derrota 96 e é eleita a melhor classe de draft da história da NBA. Parabéns, classe de 84. Querem ver o quão perto foi essa disputa? Pensem nas finais de 2008 entre Lakers e Celtics. Os Celtics venceram. Mas e se os Lakers vencessem? Seriam mais 3 pontos para o Kobe Bryant, 2 do título e 1 do MVP das finais. Mais 2 pontos para o Derek Fisher, ou seja, 5 pontos a mais para a classe de 96. Menos 2 do título que o Ray Allen deixaria de ter com o Boston Celtics. Ou seja, 3 pontos a mais. Como a diferença ficou em apenas 2,5 pontos. Se os Lakers tivessem derrotado o Celtics em 2008, a classe de 96 derrotaria a classe de 84. Vejam como foi no detalhe mesmo. Outra coisa. Vocês podem argumentar que o LeBron James não se aposentou ainda. Quem sabe ele não consegue fazer com que a classe de 2003 ultrapasse as outras duas? Isso não vai acontecer não. LeBron James tem 82,5 pontos em 15 temporadas. Ele precisaria mais 40,5 pontos para ultrapassar 1984 e levar o título. Acho que isso não vai acontecer não. Os outros jogadores em atividade da classe de 2003 são Carmelo Anthony, Zaza Pachulia e Kyle Korver. O máximo que sai daí é um título do Kyle Korver com o Milwaukee Bucks nessa temporada. Então é isso. Os números comprovam a classe de 1984 é a melhor da história da NBA. Isso que eles nem precisaram da ajuda do grande Oscar Schmidt, centésima, trigésima, primeira escolha naquele draft pelo New Jersey Nets, que nunca chegou a estrear na NBA, mas está no hall da fama do basquete. Valeu então quem assistiu a mais esse vídeo. Se vocês acham que é uma boa ideia fazer um duelo entre os times dessas classes, que nem eu fiz dos camisas 23 com os camisas 32, quem sabe, se vocês gostaram da ideia, se acharam que é uma ideia boa, eu acabei de ter essa ideia agora enquanto estou gravando, eu posso fazer no futuro. Digam aí. Valeu então quem assistiu mais esse vídeo no Bunchakalaka, quem não é inscrito se inscreve, quem não deu like dá like, quem não gostou dá dislike. Até o próximo vídeo no canal. Grande abraço.